Quanto tempo, Deus, eu vou ter que esperar Vem lá de mim, sorriu, sorriu da minha angústia Eu não conheço Deus, o meu futuro que serás Meu desejo entreguei nas Suas mãos queridas Glória a Deus, Senhor, me vira honra Vou feitos lágrimas Pois minha alma grita Pelo meu amado Como Ana cantou Senhor, quero cantar Como o sol gera luz Também quero gerar Só tu pode me dar Aquilo que perdi Então venha, sei lá Me fazer feliz Eu não consigo, Deus Inteiramente acreditar O tempo se passou Das tuas caminhadas Eu não consigo, Deus Me der força salta E ao mentir a minha mulher Eu não consigo, Deus 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 Eu não consigo, Deus